Tem outro material interessante para mostrar para vocês ainda sobre essa questão, é esse livro aqui, The Baptist Story. Esse livro foi escrito por três historiadores aqui relacionados aos batistas, o Anthony Chut, o Nathan Finn e o mais famoso deles aqui, um renomado historiador batista, o Michael Heikin. Então, esse livro, há uma passagem que eu destaquei aqui para vocês, para ler para vocês, ele vai mostrar que esse material que esse clérigo Daniel Fetley produziu, ele ataca os batistas por conta da imersão de muitas, eu vou ler para vocês aqui, muitas questões interessantes. Ele diz o seguinte, Aliás, esse clérigo aqui da igreja anglicana, ele acusava os batistas, quando eles iam realizar o rito do batismo nos rios da Inglaterra, de uma série de mentiras. E ele escreve um livro denunciando os batistas publicamente aos ingleses como ameaça, como um grupo que não tinha pudor, que eram indecentes, imorais e ainda muitas outras acusações contra eles. Vou mostrar a imagem aí para vocês, deixa eu me posicionar aqui para ver essa imagem junto com vocês. Essa imagem aí, ela está no livro do Daniel Fetley, onde ele fala sobre essas acusações contra os batistas. Então, nós temos aí um conjunto de imagens aqui, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, descrever essas imagens para vocês. Nessa parte maior, essa parte aqui de cima, nós temos aqui uma espécie de morcego aqui meio maligno, ele está vomitando alguma coisa aqui, segurando um cartaz grande. Uma descrição dos vários tipos de anabatistas, com suas maneiras, com todas as maneiras de rebatizar. E embaixo dessa descrição principal, nós temos aqui várias pessoas, homens e mulheres, no que ele chama aqui de Jordão, é o Rio Jordão, representando, sendo batizados. Agora você percebe que essa imagem, olhe bem para essa imagem aí, que você vai ver que a primeira imagem é um grupo de três homens e uma mulher, que parece ser uma mulher aqui sendo batizada, mas parece que a pessoa está tentando baixar a cabeça da mulher, como se fosse uma espécie de cena indecente aqui, imoral. Eles eram retratados realmente assim, esse tipo de acusação pairou sobre os batistas na Inglaterra durante mais de três décadas. Foram mais de três décadas os batistas acusados de imoralidade durante o batismo, como imagens pornográficas, na verdade, surgiram como essa daqui e outras, tantas, acusando os batistas de serem um grupo sem pudor e imoral, anticristão, na verdade. O outro conjunto de pessoas, você pode ver do lado desses outros, nós temos dois homens por trás e duas mulheres na frente, que estão vestidas com uma espécie de manto, mas estão com os seios à mostra. Então o que eles estão procurando explicar com essa imagem aqui? Nada mais, nada menos do que considerar os batistas como uma seita imoral, cujas mulheres e homens decentes deviam se afastar por completo, porque eram um grupo de homens e mulheres imorais, bacanais, na verdade, aconteciam aqui, segundo a percepção deles. Essa cena demonstra exatamente essa ideia de um grupo imoral, de práticas de prostituição, com escândalos sexuais, é o que nós estamos vendo aqui, na verdade, né? Homens e mulheres se misturando, ambos nus no Rio Jordão. Então essa prática, essas imagens, elas eram retratos daquilo que os batistas eram, na verdade, considerados. Esses quadrinhos que estão em cima, com as imagens circulares, também representam algumas posições que eles diziam que os batistas professavam. Os primeiros aí, você está vendo um homem agachado, assim, semi-agachado, dentro de um rio, lavando o rosto. Isso aqui não é uma lavagem de rosto, para eles é um batismo. Então, é mero batista, era um grupo que todos os dias precisava se batizar de novo. Era uma renovação do batismo, que acontecia matinal, inclusive uma prática judaica, de algumas seitas judaicas, e eles diziam que os batistas faziam isso. Isto é, os batistas tinham que todos os dias, nas manhãs, se rebatizarem. Ora, se o batismo era essa cena imoral, eles estão dizendo que todos os dias os batistas precisavam fazer, repetir esse tipo de ato e de cena, porque eles eram mero batistas. Ou seja, eles rebatizavam-se e se batizavam a cada dia, todas as manhãs. Também são acusados de Buxeldian. Buxeldian eram os homens que tinham mais de uma esposa. Eles entendiam esse movimento, entendiam que Deus havia concedido ao homem o direito de ter muitas mulheres. Então, como no batismo eles estavam ali homens e mulheres de uma forma geral, a ideia é que os batistas se envolviam com muitas mulheres e que isso era permitido. Então, todas essas práticas aqui foram práticas que os batistas foram acusados ferozmente. Eles eram chamados de menonitas, por conta, aí já relacionado aos batistas gerais, é uma verdade, mas uma verdade em relação aos batistas particulares, que não tiveram nenhum tipo de movimento com os menonitas. Eles eram considerados também melchioritas, ou seja, aquela doutrina que Cristo não tinha uma carne humana, mas a carne de Cristo era celestial, portanto ele não era verdadeiro homem. Os batistas jamais vieram a confessar essa doutrina que é anabatista, que é o melchiorismo aqui. Os batistas sempre, nas suas confissões, deixaram claro que Cristo é vero homem e vero Deus. Ele tem a natureza humana, como nós, mas sem pecado, e a natureza divina. Ele tem dupla natureza. É uma pessoa com dupla natureza, o Senhor Jesus Cristo. Então, essas acusações não procediam. Também eram chamados de rutitas, adamitas. Adamitas era um grupo que andava nu, como Adão e Eva. Eles entendiam que deveriam voltar aos princípios relacionados ao Jardim do Éden, e andar como andavam Adão e Eva no Jardim do Éden, completamente nus. Também acusavam os batistas dessa prática por conta das questões relacionadas ao batismo, porque diziam que eles iam se batizar completamente nus nos rios. Essa prática nunca foi sequer ventilada. Havia realmente algumas pessoas de uma seita que foram chamadas de adamitas, porque andavam nuas nas ruas de Londres, inclusive. Mas nunca os batistas, de maneira correta, verídica, poderiam ser relacionados com esse grupo, porque não havia parte alguma. Essas acusações que esse clérigo anglicano Daniel Fetley faz contra os batistas são todas falsas. Ele não diz uma coisa aqui que seja verdadeira em relação aos batistas. Também chamavam os batistas de entusiastas, ou seja, os batistas ainda estavam crendo na contemporaneidade dos dons miraculosos, ou seja, nas revelações contemporâneas, atuais, poderes como os apóstolos. Então eles também taxavam os batistas de entusiastas, homens e mulheres que criam no poder de Deus e nos dons para aquele mesmo tempo, dons de cura, de profecia e tantos outros. Coisa que os batistas negaram também em suas confissões de fé, como muito claramente fazem isso em 1689. Chamaram os batistas de silenciosos, ou seja, era um grupo que não falava, eles não se pronunciavam, eles deviam ficar literalmente calados em todas as suas questões, porque para esse grupo Deus já havia falado e a palavra de Deus é que deveria ser entoada. Eles só falavam a escritura. Os batistas também não podem ser relacionados com essa crença. São chamados de separatistas, sucessores apostólicos, os manserianos se relacionam ao grupo, me parece aqui, que está sendo relacionado ao grupo anabatista de Münster na Alemanha, um grupo que provocou um estrago tremendo numa cidade de Münster na Alemanha, era um grupo entusiasta que acreditava nas revelações que Deus falava, muitas pessoas morreram, católicos e anabatistas, e até reformados que se envolveram nessa briga. Depois a igreja católica terminou reconquistando aquela cidade e os líderes desse movimento que provocou essa catástrofe social em Münster foram presos e depois julgados e condenados. Inclusive ficaram expostos em jaulas como feras durante algum tempo na cidade para que as pessoas pudessem ver ali aqueles homens. Em suma, gente, o que o clérigo anglicano Daniel Fetley apresenta nessa imagem, ele acusa os batistas disso tudo aí. Mas em suma, todas as acusações, elas não são condizentes com a realidade. A Confissão de 1644, os batistas escrevem exatamente para mostrar que eles não têm essa prática teológica, porque o que está apresentado na teologia dos batistas em 1644, em todos os 52 artigos daquela Confissão, mostra exatamente uma ortodoxia quanto à questão teológica. e uma diferença na eclesiologia, porque os batistas batizavam apenas crentes e apenas pessoas que poderiam professar o arrependimento, e negavam, claro, o batismo infantil.